Ô, tem uma tia, mano, uma moça que acabou a gasolina do carro dela, ela tá precisando do filho dela que tá aqui, Guilherme da Mata, ajuda sua mãe lá, irmão. Vamos pra cima. Cola geral, mano, desce daí, desce daí do camarote geral que você tá vendo a final. Desce geral, mano, vamos ajudar aqui o movimento underground, pai, vocês já ficaram aí a batalha inteira. Desce aí todo mundo, mano, certo? Cola pra cá, pra segunda semifinal da noite. Barre de Taz! E pra treinar eles, Vick Vivo Alvi! A mira tá fora. E aí, Vick Vivo? Passou a desculpa. Tá boa passagem da parcela, né? Passou a desculpa. Desce geral aí, família, ajuda nós aí, família. Deixa só o pericão aí. Vocês também, família, desce aí, mano, ajuda nós numa humildade. Vamos pra cima. Vamos. Vamos lá. Vamos, vamos aqui, meu irmão. Cadê o girassol? Com girassol. Girassol. Amarelo. Obrigado, meu irmão. Não vai ter nada do que eu. Parou aí pra meus amigos. Barreto Taz e come... Barreto Taz começa. E o que cês querem ver... E o que cês querem ver... Aê, posso puxar o grito? Pode ir lá em cima, minha rapaziada. Daquele jeitão certo. Let go, hein, yo. Let go, let go, yeah. Oh, let go, let go, yeah. Uh, yeah, uh, 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 uh. Avisa que nóis chegou, bota água no feijão. Barulhos é o caldeião. Barulhos é o caldeião. Avisa que nóis chegou, bota água no feijão. Barulhos é o caldeião. Barulhos é o caldeião. Oh, oh. Precará, Precará, Transcará, sergeará. Oh, 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 yeah. Vamos nos concentrar, Pra trazer a melhor poesia. Pois, quando a noite chegar, é o momento que eu mostro o dia Pois, pra você entender o que é a escuridão Você tem que viver no esgoto pra pijar no topo E entender que você é a iluminação Posso ser iluminação, também posso ser a escuridão Posso ser o teto, posso ser a lua, posso ser o sol Também posso ser o chão, só desse cara pra mim é fusão Por isso faço no R.A.P. Já que hoje vira press e a estudante vai virar S.L.A.S.P. É, vai virar S.L.A.S.P. Entendi toda essa poesia Mas tem mentes que tão sendo estudadas Então isso aqui virou Alexandria Então você vai ter que entender Frase do MC da uma sessão Então agora você é a surdão Quem rindo é sem teto, vai virar sem chão Yeah, yeah, yeah Cê fala aqui, a gente pode ser a escuridão A luz entende o que aconteceu Só que eu faço a fricção Nessa luz você sabe que eu sou o pé Eu tô rimando e bom menina Tô rimando e bom menino Na escuridão sou o pé Então eu me faço o joio desse violino Eu queria que as batalhas virasse o S.L.A.S.P. Pois se isso acontecesse Com certeza ia mudar a trajetória do R.A.P. É, o S.L.A.S.P. me cativou E eu quero fazer parte As batalhas de rime é diferente Aqui a competição fala mais alto que a arte Mais alto que a arte Também faz parte de um debate Só que eu te mostro que cê vai perder Porque batalhas não tem underground Eles podem entender e podem não gritar Só que eu que priorizo Enquanto eu tiver que irando nessa porra Você respeita o show que eu piso Você tá logo mostrando quando faz sua rima Em cima do palco Nem sempre logo uma gritaria Uma reflexiva já serve perante esse ato Então você vai me logo perder Essa batalha que eu logo acompanho Então agora você quer ser grande Eu tô na assistante que a minha reia do sonho Você quer pro islam A competição fala alto Você tá na minha presença Já que você quer ir pro islam Eu tô na sua frente Então me pede peita Porra Porque Sabe na rima eu sou sensei Na batalha você me ensinou Mas no islam você sabe tudo que eu sei Pô, 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 caralho Vente palminha, vente palminha daquela forma É isso Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Thais e do Barreto Diferentemente Barulhos, quem gostou das rimas de Fawzi e Vick Vi Tá parecido Vamos de jurado pra ver como é ser Jurados, 3, 2, 1 Unânime, Thais e Barreto, certo? 1 a 0, Thais e Barreto E tudo que vai, Claudelão Volta Abaixa um pouquinho o volume geral Abaixa um pouquinho o volume geral Abaixa um pouquinho o volume geral O desmiking tá entorando na voz de ZNC É isso Então vem geral, levanta meu ponto aí Que só falta essa final, família Vem geral Você tá no caldeirão É licença pra chegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você tá no caldeirão Aí cê tem que respeitar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem no um 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 Eu também amo fazer poesia, porque a poesia ela me traz a paz Eu entendi que a poesia faz ver o meu futuro e nem esqueça de trás Eu entendi que a poesia ela é isso, ela é eficaz A diferença é que você faz da poesia, na minha vida a poesia me faz A poesia te faz, do que você tá falando A poesia é a alegria, todas as minhas poesias ficam chorando Entendeu que na minha frente você teve um foco de anta Antes de falar a poesia, ela também tá lá, tá na garganta É, isso que eu entendi, só que por isso que eu não sou fã Se você ver o meu negócio é poesia, você não falava que era o Islã O Islã não é só você, é eu e você que dá logo orgulho Solta o Barreto e eu e você usa a poesia de barulhos A poesia de barulhos, e é por isso que a gente me é louca Entendeu que quando você me mandou parceiro, sua ideia de toca Sobre poesia, pra mim sua poesia é pouca A poesia que eu vi meu irmão escreveu, tava putado na boca Eu também escrevi, muitas das rimas chorando E muitas vezes no meu quarto, a resposta ela tava esperando O engraçado é que hoje eles tão me ouvindo Porque eu vivo chorando, e eles me escutam sorrindo A poesia que eu tenho, eu percebi Que eu vou ter que tirar a poesia, porque a poesia é no MC Você falou que a poesia é barulhos, então abaixa seu ego Você tá conversando com o representante do irmão do prego É, o irmão do prego fica em barulho Isso que você nem tem credo, então nessa vida aqui logo orgulho Isso que eu tô te falando, a sua rima não foi muito feia Só que a poesia não se resume em você, é eu e você que tá na nossa veia Vem geral, vem geral Vamos de jurado, jurados Três, dois, um, unânime Tais e Barreto, finalistas Vamos dar presença hoje na final Desce todo mundo aí pra final, Bandeirão É aqui, nós vamos embora Certo? Desce todo mundo aí Desce todo mundo aí